O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, explicou em um discurso na Universidade de Soweto, em Joanesburgo, o motivo de não visitar o Quênia, país onde nasceu seu pai. O Quênia teve recentemente uma eleição. Fiquei muito orgulhoso de ver as condições em que foi realizada. Não vimos a repetição da violência que ocorreu no último pleito, mas com uma nova administração que também está lidando com algumas questões na Corte Criminal Internacional, não achei que era o momento ideal para visitar o país. Mas, como disse, tenho três anos e meio de mandato, por isso, se em três anos e sete meses eu não estiver no Quênia, então podem me culpar por não cumprir minha promessa. Durante o discurso, Obama anunciou um programa que vai conceder bolsas de estudo para jovens da África do Sul. O presidente ressaltou que o futuro do país está nas mãos de todos os cidadãos. Em suas vidas haverá o tempo de testar sua fé, mas não importa a idade que tenham. Digo a todos vocês hoje, não percam a qualidade da juventude, sua imaginação, seu otimismo, seu idealismo, porque o futuro do continente está nas mãos de vocês. Enquanto Obama discursava, um grupo protestava na entrada da universidade.